E aí, amor, eu falei pra você não exagera tanto na comida, hein? Quem tá te perguntando alguma coisa? Você comeu muito. Cala a boca. É. Ô, louco, véi, que cheiro é esse, hein? Nossa. Cadê os caras que estavam dando uma de braba aqui, hein? Eita porra doido, tá vindo três ali, ó. Pera aí, amor, já tô voltando pra casa, viu? Tô chegando já, pera aí. Ai, cachorrinho vira-lata. Esse aqui que é seu cachorro, né? Essa merda. Vem, vem, vem pra cima, vem. Vem, vem. Ai, caralho. É assim, né? Pera aí que você vai ver. Pera aí. Beleza. E aí, tu achou o que daquela mina que tu pegou? Cara, aquela mulher estranha, quando eu tirei a roupa dela, ela tinha uma coisa igual o meu, entendeu? Aí, ela pediu pra usar em mim e eu deixei, cara. Eu vou castrar esse cachorro amanhã, entendeu? Amanhã. É, você vai ver. Que cara chato, doido. Vou pegar ele. Au, 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 au. Desgraçado, você quer me castrar? Vai castrar sua avó. Neste momento, um indivíduo aterroriza a população. Mas com a chegada dos policiais, o indivíduo tenta se evadir. E a polícia vai indo em cima e o suspeito foge do local. Pessoal, pessoal, se inscreve e deixa o like pra fortalecer o nosso canal. Não, 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 não. Não, 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 não.